Meu cão é pastor policial. Devo confiar nele? Porque em homem policial a gente corre. Por essa ela não esperava, né? Homem, minha irmã. Policial ou não é tudo sem vergonha. Agora cachorro, cachorrinho, cãozinho é o melhor amigo do homem. É o único fiel nesse mundo, minha irmã. Concorda aí, né? Os cachorrinhos são lindos e maravilhosos. É, você adora um cachorro, né? Não pode ver uma novinha na praia com cachorro porque você já quer pedir o telefone. Rapaz, eu não vou nem falar mais, eu não vou falar mais nada. Deixa eu falar, ué. Chega, chega desse negócio de cachorro, acabou o assunto. Rapaz, é porque às vezes eu vou correr sem camisa na praia e acontece que a gente vê uns cachorrinhos lá bonitinhos, né? Rene, cuidado com o Thiago. Ele vai acabar querendo adotar um cachorrinho da praia, hein? Ri, ri pra você ver. Já avisei que vai dar merda isso. Só fala mal dos PM. E as PM e as PC também são pra frente? Rapaz, as FEM são muito espertas. Elas comem pela beirada. Você nunca fica sabendo o que elas estão fazendo, entendeu? Ai, que mentira. Abusa mesmo. Elas ficam abusando dos vinagretes, né? Que só acompanham, só acompanham aqueles caras. Tem um povo que adora fazer as coisas pra gente. É. Aí eu não posso fazer nada. Se os caras gostam de servir... Sempre tem um por trás da jogada. Não é um lema qualquer mesmo? É isso mesmo, entendeu? Elas ficam aí se fazendo desentendida, que nossa, que não sei o que, não sei o que. Um monte de cara lá, um monte de opção pra elas escolherem, entendeu? Elas ficam abusando dos bobos que ficam pra servir. Então o papo foi dado, entendeu? Ó... Vocês acham que isso aqui é bobo, essa espécie aqui, ó? Bobo não tem nada. Eles mesmos falam. Os homens são todos... Os homens é bobo mesmo, entendeu? Servir e proteger, meu irmão. Ó... 3 anos com BM Cadete. Agora, nas costas que não quer mais nada sério, mas não sai do meu pé. Ué... Se ele continuar tendo o que ele quer, ué... Você acha que ele vai querer alguma coisa séria? A Reni gostou do chocolate que você comprou hoje pra ela? Falou que é pra sua mulher? Em minha defesa aqui que eu vou falar, que eu não comprei nenhum chocolate pra ela... Ah, você chegou com chocolate esses dias aqui mesmo? Eu fiquei meio sem entender, mas fingi demência. Por incrível que pareça, eu tava correndo na rua e tinha uma pessoa distribuindo brigadeiro. Ah, é! Agora é assim, minha irmã. E na sua cidade acontece isso? Porque aqui, minha filha, virou... Do nada, assim, eu correndo assim, aí a pessoa... Você quer um brigadeiro? Você come doce? Você é fitness? É, eu? Aceitei, mas eu trouxe pra você, não foi? É, trouxe, mas o seu você comeu e eu nem sei de onde você tirou pro carinho. Chegou com chocolate aqui mesmo, pra mim e pro Theo, falou que ganhou e ele tava na corrida. Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Como que a pessoa tá correndo e a outra ganha chocolate? É verdade. Meu ex-PM manda mensagem clientes, mas não quero responder pra ele o que faz. Não aguento não, gente. Bloquei! Bloquei esse ônibus. Tá reempreendido. Alguma mulher já deu em cima de você durante uma ocorrência? Rapaz, recentemente, teve um fato que aconteceu na ocorrência disso aí. E eu percebi, né? Mas aí, eu fui esperto, né? E comecei, né? A sair fora. Só que aí, a mulher, né? Começou a, tipo assim, ela era uma das partes e tinha outra parte, né? Que era o outro cara que ela tava ficando. E aí, ela tava tentando assim, né? Jogar o charme pra tentar, né? Enganar as polícia, né? Só que aí, tanto eu quanto meu parceiro não tava nem aí pra aquela situação, nem aí pra mulher e tal. E aí, meu amigo, o problema foi que ela se revoltou com isso, porque a gente não tá nem aí, ela se jogando. Já tá acostumado com um monte de polícia dar em cima. Aí, a mulher começou... Tô adorando, sabe? A mulher começou a apelar, tipo assim, a mulher começou a falar uns negócios nada a ver com a gente. E, tipo, você falou aqui na corredoria, denunciar a gente, um monte de coisa. Só porque ela tava dando em cima e era perceptível isso, a gente não tava dando bola pra ela. Tá bem. Olha! É verdade que o Thiago gosta de beijinho e a Rene de brigadeiro? É, eu gosto mesmo de um... É docinho de festa. Docinho, calma. Ó, você já ficou todo beliçado. Tá rindo de quê? Não, eu acho engraçado essas perguntas aí sem lógica. Sem lógica? Sem lógica nenhuma, hein? Sem lógica, tem umas oferecidas que quer cumprimentar só os homens. Por que será? Tá querendo falar, né? Então fale. Fale, mas sabendo... Às vezes é porque a pessoa, né, a pessoa precisou, assim, de um açúcar, pra fazer um café, comer um bolo de cenoura... É! Satisfeito com os biliscões que já levou, quer continuar respondendo. Continue, por favor! Vai! Mas é porque eu tô falando que a gente não pode fazer desfeito. É porque às vezes vem um bolo de cenoura quente. Estou me relacionando com o PM. Estou de olho em tudo. Devo confiar nele? Responda, por favor. Uai, claro, tem que confiar, uai. Lógico que não! Pode confiar. Não! Quem deu em cima de quem primeiro? Essa daqui é fácil responder, entendeu? Tá doido? Tá ficando doido, é? Quem foi na delegacia? Mandou uma conversa nada a ver no Whats, falando assim... Oi, te conheço. E pra quem ainda não viu essa história nossa, que a gente se conheceu na delegacia, né? Eu fui entregar um preso lá e essa pessoa aqui, né? Todo perfumado. Tá no YouTube essa nossa história de amor, beleza? Não dá pra ver aí. Rene, qual o seu tipo de homem? Pai, o tipo de homem da Rene sou eu, uai. Ah, tá doido? É, uai. Quem vai responder a pergunta pra mim? Você vai responder não essas pouca vergonha que vocês estão mandando aqui não, entendeu? O tipo dela sou eu e pronto, entendeu? É, tá bom. A Rene parece ser ciumenta da relação. Mas conta aí, o Thiago também é muito ciumento? Minha irmã, um belo dia cheguei eu no batalhão. Assim, né, meio apertadinha. Tava eu na viatura no meio, assim, de quatro homens, um pouco apertada. Aí ele reclamou. É lógico, hein. Quatro caras e ela no meio, né? Se foda. O meu tio é PM e tem duas famílias. Normal. E você? Manda abraço pros PMs de Brasília, abraço pro pessoal aí. E você? Responda, por favor. Pai, o que eu posso falar pra você é que aqui nessa cidade... Thiago, por que você vira a cabeça quase quebrando o pescoço quando passa uma mulher perto da viatura? Mentira. Mentira. Até porque eu sou motorista, então eu tô sempre atento ao trânsito. É porque ele não tem amor à vida. Às vezes pode acontecer e eu virar um pouquinho a cabeça assim, mas é porque eu tenho que ficar de olho no retrovisor. O retrovisor, ó, só de olho no retrovisor. Mais nada que isso, entendeu? Só se passar alguém suspeita. Aham. Sou noiva de um PC. Conheci ele na delegacia. Fui fazer um B.O. E ele pegou um número. Acontece, né? Conta uma novidade. Eu vou vir ao meu marido. Conheci um PM e agora tem um monte de PM que tá me seguindo no Insta. Por que será? Coincidência. Do nada, assim. Às vezes acontecem as coisas aí, ué. Coincidência nada. Bando de sem vergonha. Sabe por que coincidência? É a mesma coisa quando você quer comprar um carro, que aí você gosta daquele carro que toda hora você vê o mesmo carro. E a mesma coisa quando você, por exemplo, engravidou e toda mulher agora tá grávida. É só isso aí, entendeu? Mentira, minha filha. Impressão sua. Impressão sua. É o olho grande na mulher do outro. É claro. Fala sério. Como vocês convivem com assédio? Meu marido é policial e eu não tô dando conta. Ué, gente. Isso aí vocês tem que, né, pensar. Cada um conhece o que tem, ué. Exatamente. Você conhece o homem que você tem. Se você tá sentindo ciúme, se você tá sentindo ciúme, é porque talvez, meu irmão, seu marido tá te dando motivo pra isso. Então chama ele, minha filha, ó. Bota na parede. Bota na parede mesmo. Pressiona e converse, meu irmão. Sem diálogo. Tchau. 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 Tchau.